Bora! Segunda partida da meta de trollar um ranked do Biel e do Destiny. Estão de D.I. agora. De cara, deu super certo. Vamos tentar o peito de D.I. então. Vem comigo, que eu sou o Zé. Seja bem-vindo à evolução. Ô, Biel. Penta D.I. está querendo muito. Você opostã? Você opostã? Não, não tem nada ainda. Penta D.I. mano. Opostã. 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 Zé, que tu não tem dano, Zé. Não tem dano, caralho. Ih, fudeu. Meu Deus, flechou. Faltou você confiar, Biel. Faltou o que? Faltou tu ter bala. Faltou tu dar ataque básico. Acabou a bala no meio do tiro. Meu Deus. Eu estava recarregando, ela flechou. Ela flechou, ela correu. Falei, vou flechar, né? Foda-se. Mano, só vi ele flechando com o Dico a mão no bolso, mano. Não é possível. Minha vida. Bate no cara. Pegue. Vamos. Ai, meu Deus. Calma, Biel. Calma, Biel. Calma, Biel. Ai, tomei um furacão. Estão três. Eu também estou três agora, confia. Eu estou só o porco. Ah, você acertou, Biel. Ai, eu errei, Biel. Corre, Biel. Corre, Biel. Corre. É melhor a gente ir embora daqui. Tá muito perigoso. Não, mas peraí, tem que farmar essa leninha de ir embora. Tem algo, tem algo. Meu Deus, esse cara é doido. Ele pegou, tá? Meu Deus. Vocês matam? Não. Óbvio que não, pô. Não tem bala? Como é que eu vou matar alguém sem bala? Ah! Fudeu. Pensava fácil, mano. Pô, moral. Tô fazendo bem minha função de trolar esse jogo, hein. Eu não vi essa área não, filho. Achei que era só a Camila. E do nada apareceu uma área aqui também. Toma. Biel. E eu ainda errei o bagulho nela. Um para troca? Diga. Mais? Olha aquela wave, cara. Mais troca que isso. Caraca, moleque. Perdei na autos Minion aqui. Tá nível 3 ainda. Ah, tá nível 3, velho. Não, não. Aí não dá, não, Biel. Como você já tá nível 3? Ah. Culpa minha, né? Não, não é minha que você tá nível 3. Essa culpa é minha. Ah, não acredito. Vou matar, vou matar. Ah, ele tá minha. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Olha esses caras. Ah, não, 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 não. Por que eu tô no foco com ele direto? Por que eu sou burro? Valeu. Caraca, não tem bala pra farmar, velho. Como que alguém gosta desse boneco? Cuidado aí, Biel. Tem trap aqui atrás. Meu Deus. O Biel tá trolando, Dash. Não sou eu, não sou eu. Oi? Não sou eu. É o Biel que tá trolando aqui. Vieira falar comigo. Vieira que fala comigo. Minha. Calma aí, que eu tô sem entender uma coisa aqui. Dispara com a frequência fixa. A velocidade é convertida em ataque, se você sabia. Eu não tô entendendo quando é que eu corro. Eu tenho que gritar pra correr? É? Não, né? Toda vez que o sussurro... Peraí. O disparo final causará acerto crítico. É isso mesmo. 20% da vida perdida como dano adicional. Toda vez que o sussurro causar acerto crítico, o Jin receberá um impulso de 10% de velocidade de movimento. É, quando eu crito mesmo. Decepção. Não posso ser bom. Preciso ser bom. Preciso ser bom. Caraca, essa granada, nossa. Você rei os leitei de tudo. Não tem bala pra matar, obrigado por ter matado, porque eu não tinha bala. Não posso ser bom. Cuidado aí, quero sair. Ótimo. Chegando. Esturei ela, esturei ela! Meu Deus, socorro! Toma tiro! Toma tiro! Toma tiro! Toma tiro! Toma tiro! É hora, é hora! Mais aí! Toma tiro! Toma tiro! Toma tiro! Toma tiro! A porra deu ruim! Meu Deus do céu! Meu Deus, a Jana não respeita um DIN! Mata! Ah, não! Meu Deus! Ah, não! Que boneco horroroso! Meu Deus, quem joga esse boneco horroroso, lembra? Pô, os caras fizeram dois? Os caras são bons demais também, não tem como não. O boneco não atira rápido, meu! O boneco não faz nada, velho! Na moral, que boneco ruim! Não tem como, mas esse é o pior boneco do jogo. E eu vou colocar esse no título do vídeo. O pior boneco do jogo. E aí a galera vai ficar me hateando, falando que DIN é bom. A obra é o que... Toma! Vocês viram que o B.O. até parou de falar, né? Que ele fica trolando essa Morgana aí. Ali, 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 ali! Toma de novo! Vou carregar essa laxa. Carrega a NASA aí, tá? Não tô conseguindo nem farmar com esse boneco meu aqui. Ih, boneco bosta! Ah! 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 Toma! 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 Um! Dois! Três! Quatro! Pra mim tá mesmo, cuidado! Não posso ser bom. Preciso ser perfeito. Ué, pelo menos tem um Veiga no time, agora que eu vi. Que isso? Olha a jaula desse Veiga! Perdeu! James! Me chamo! O que aconteceu com o Biel que ele não fala? Que que é isso? Ah! Sai o Tor. Que isso? Sai o Tor, isso que tem um barulho, eu falei, oxe! Toma de novo! Tô chegando, tô chegando, tô chegando pra te salvar, amigo. Toma! Não me salva de novo! Não me salva de novo! Não me salva de novo! É que eu não sou papelzão. Seca, você tem que deixar os Minions com vida baixa e usar a primeira. Seca, você faz a melhor. Não tem bala pra deixar os Minions com a vida baixa e fica difícil, né? Fazendo carinho, sai. Horrível, boneco ruim, boneco ruim, 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 ruim. Eu nem vou lá em cima que aquela caminho me mata. O boneco só funciona a ultimate dele, velho. Olha ele lá, você tem que acertar ainda, filho. Você ainda tem que ser bom no Valorante pra saber jogar com ele. Tô indo destruir daqui. O Maki falou que tinha uma Nonguede aqui embaixo. Eu vim aqui pra pegar ele. Não tá aqui. Mentira pra mim. Preciso ser perfeito. Não posso ser bom. Preciso ser perfeito. Os caras tão falando perigo aqui, mas... Qual o perigo que tem aqui? Nenhum. Não sei. Estou tentando entender o perigo. Tem que estar ali no meio. Acho que eu defendi. Ajuda, ajuda a defender. Toma. 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 É o que meu boneco faz, filho. Como se... Não morreu, não. Meu Deus. Não morre, não. Meu Deus. Não morre, não. Não morre, não morre. Meu moleque não mata nada. Não morre, não morre. Ah, velho. É o pior moleque do jogo, na real, mano. Ai. Meu Deus do céu. Olha, o Jax... O Jax tá fazendo de bonzinho comigo, filho. Você acredita nisso? Eu vi. O Jax falou assim, vai. Mata alguém aí pra você ficar um pouco mais feliz. Sai, sai, sai. Tô chegando agora. Aí... Oita, porra. Ó, pra esse boneco ficar bom... Pro Jhin se... Eu vi, ó. E cego. Ai, ai, não, 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 não. Que jinnessa, bicho... Porra, pega na porra! Pega! Tu trouxe o monstro pra mim, vejo! Meu público. eu motei eu motei matando, matando isso é isso é isso que a gente precisa de amigos, tá vendo? vocês matam o cara e eu só dou um tiro final eu acho que eu mato ai 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 tem dragão ainda? caraca cara o dia é muito bom né tá bom vem conhecer os defensores do dia o cara que eu tô com medo de pegar o red eu acho que é desperdício da minha mão sinceramente o cara cuidado cuidado eu sei que é o problema se eu tivesse se eu fosse uma caitlin a minha trap pelo menos parava o cara o problema que minha trap nem para o cara eu vou já volto vou pegar meu corta shield ali meu quebra shield eita porra fodeu ó ó ó ó ó fui eu fui eu viu você eliminou o inimigo que apareceu e fodeu e fodeu eu errei todos os tiros tô com medo tô com medo tô com medo tô com medo tem gente ficar calmo não eu tenho um flash olha tô começando a dar dano em socorro 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 é o que eu tô aqui é o que eu tô aqui começando a dar dano final meu tiro o outro hoje é um toma carreguei 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 melhor buraco já é o bravíssimo não foi de oito oitenta muito rápido eu procuro Vamos ter que jogar de novo pra testar direito o Dick. O que vocês acham? Comenta aí.